Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube intitulado no Bons, os noobs que também são bons, é isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nesta bagaça deste canal. E o objetivo desse vídeo é continuar nosso guia da raid Último Desejo, mostrando mais um desejo aqui, descoberto o número dos desejos, um código que leva direto ao encontro contra Morgat, que é um ogro gigantesco, terceiro boss aqui. da raid Último Desejo. Vou acelerar o trecho, mostrar o momento em que a gente finaliza o código aí e vai spawnar direto lá no ogro. Fiquem ligados aí no nosso, nesse nosso guia da raid, que no próximo vídeo a gente já mostra o confronto contra Morgat, contra o Ogro e assim a gente vai prosseguindo. Espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem do vídeo não deixem de dar um like aí, compartilhem nas redes sociais, isso é muito importante pro nosso canal. Se gostarem do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal no Bons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Tchau. 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 Ganhou? Ah, já foi. Tá. Vamo que vamo! Tá. Todo mundo sabe como a gente faz? Nope. Primeira vez aqui. Então... Igor, você explica, eu tô fazendo coisa aqui. Ó, só pra avisar aqui, quem quiser ficar... Esse é o melhor passatempo, cara. Fica dando um tiro ali, ó. Com o suzo, Igor. A barra recarrega. Boa noite, Igor.